olá bem vindo ao canal do bote estamos aqui com mais um vídeo pra vocês e o que a gente está mostrando aqui hoje uma não vou falar o nome é específico não que não sei se a a brock ou que a outra é a pistola na verdade né eu essa pistola tem muito tempo eu fiz era não sei eu vou chutar acho que uns três anos atrás tem quase cinco anos eu tô morando aqui na roça oficial já tava na roça eu tinha acabado de ganhar micro retífica aí que eu fiz eu fiz ela ela não tinha lanterna tinha só isso aqui e não tava mais tão acabado assim tava mais zoado aí eu tinha acabado de ganhar micro retífica eu fiz ela meio na bruta mesmo como vocês podem ver e guardei deixaram aguardar lá acabou estragando aí hoje eu peguei acabou reformar ela eu fiz um vídeo reformando ela logo vou postar e dou com esse vídeo aqui para mostrar ela já pronta logo vou passar o vídeo quando eu reformando ela ela é toda de cano eu não reformo era assim para ficar mais ao possível queria que guardar essa lembrança dela antiga né eu só fiz reformando que tinha quebrado essa parte de cima aqui ó eu aproveitei que eu tenho a mola nessa travinha aqui dos dois parafusos nada para não sair né aqui eu posso tirar o parafuso que possam cair senha essa parte de cima aqui aproveitei que eu quero essa lanterna esse aqui ó é de mola tem uma olhinha lá dentro tudo cano cano aqui tem duas medidas de cano que dá para divisão aqui né junto esse aqui é um cano mais fino aí tem outro medida de cano tem acho que tem três tipos de cano aqui tem esse mais grosso tem esse aqui que não é tão grosso tem esse médio é esses três fui juntando tudo no vídeo que eu vou mostrar fazendo elas eu tirei a tinta dela que ela tava pintada de preto eu tirei a tinta dela e mexi né tudo de dor depois eu pintei e dá para ver a as cores do cano que eu usei esse tipo de cano certinho ela engatilha aqui ó o azul do cano vocês podem ver ela não tinha essa mora eu coloquei essa mora essa mora aqui ó esse aqui é de ferro ó esse caninho aqui aí que eu fiz com a camola eu pensei em colocar a mora aqui para levar e trazer né mas eu eu fui coloquei aqui dentro eu fiz a mora pegar uma hora fina abrir ele e fiz era de novo do tamanho que eu queria coloquei dele essa barriga de cana aqui ó o que era aqui é para ver não é que antes era só puxar para trás e tinha que puxar na frente de novo aproveitei reformera qualquer lanterna aqui é fácil colocar isso aqui também é cano cano pvc decidi vinte e cinco cortei duas medias de cano né uma medida aqui e outra aqui em cima coloquei para dar um desnível assim ficar um detalhe mais que esses acabamento aqui em volta aqui é só chegar encaixar ela e não cai fácil eu vou ligar a antena aqui que eu vou ligar aqui é atacar a pilha esse aqui não é uma arma com a cabine de brincadeira e tudo eu fiz só para ficar à disposição no meu quarto ficar na parede esse aqui não vai sair de casa não vou andar com ela por aí né porque não é bom ficar brincando coisa assim eu não sou muito chegado em arma de verdade igual esse aqui que eu fiz até gosto mas de verdade eu não sou chegado em arma não não esquece só para exposição mesmo tem mais busco fiz também depois eu posso mostrar depois que eu fiz um tempo atrás e eu tô planejando fazer umas melhor com mais acabamento mais descida né é isso aí mostrando para vocês de como é que é nosso trabalho aqui do canal zoológica de tudo um pouco eu já falei espero que vocês tenham gostado e logo vou postar o vídeo de como fizeram para vocês vocês aí que né que não é tão fácil não mas também não é tão difícil também vocês podem fazer de mim que eu tiro de vontade vocês faz isso aqui pode servir para uma de cor spray né não sei se vocês deixam estar com a arma assim aparecendo sei lá é quem sabe então fica ligado nosso canal aí espero que tenha gostado da nossa arma aqui feita toda de campo que nós trabalha muito isso com cano e se inscreve no canal ativa o sininho e segue a gente aí que nós vai daqui para frente nós vai crescendo graças a deus e até a próxima